Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se autoconhecer, se autoaprimorar, se curar. E hoje a gente vai estar fazendo uma leitura que eu não tenho a mínima ideia de como que vai acontecer, mas a ideia é curar a relação com o masculino, certo? Com o seu pai, com o seu vô, seu biso, seu tetaravô, com toda a sua, toda, né? Não sei se é com toda, tomara que seja. A ancestralidade masculina sua, tá? Essa é uma leitura geral, pessoal, é pra muita gente, né? Então vocês fiquem atentos, pode ser que seja uma parte, pode ser que seja tudo, pode ser que não faça sentido nenhum, né? Pode ser que esteja muito inconsciente, tá? Se for o caso ver de novo, se bodear, para de ver, tenham muito critério, tá? A gente vai estar buscando aqui a solução, é um cristal, quando a gente faz a constelação a gente sempre busca a solução. A gente está com três quartos, os verdes, que é pra cura, e vocês vão escolher três cartas aí dos masculinos, um carequinha, um negro e um de tupetinho meio ruivo aqui, tá? Se quiser ver os três, se quiser complementar um com o outro, né? Fica a critério de vocês, tá? Essa leitura eu vou estar usando o Psyc, o Energy, card, as cartinhas das constelações sistêmicas e o card game também das constelações e ao longo da constelação, da constelação da leitura, conforme eu for sentindo, eu vou colocar alguns cristais simbolizando algum arquétipo, amor, cura, perdão, o que eu senti. Isso não é uma constelação familiar pelo amor de Deus, tá? Mas tem uma pegada no olhar sistêmico, tá? Então, tenham muito critério de discernimento pelo amor de Deus, gente, tá? Então, vamos lá começar, não tenho a mínima ideia que tamanho que vai ficar esses vídeos, porque é muita carta que eu tô pretendendo tirar, mas vai dar tudo certo. E assim, as músicas que aparecerem, pode ser que tenham temática familiar, pode ser que não, tá? E tudo bem. Então, a solução aqui pra esse masculino, vamos lá. Primeiro, eu vou tirar três elementos que podem estar relacionados a essa relação com o masculino, preciso tomar cuidado pra não bagunçar as cartas hoje, porque é muito elemento, porque é muito elemento. As emoções que podem estar envolvidas nessa situação. Agora me vem aquela música ogre do Paul Young. Elementos, emoções. E aqui tá tocando o Easy, só que aqui tá tocando a versão do Lionel Rich, não do Fate, não. Hoje vai tá mais barulhento, porque tô bem de tarde. Nossa, cara, tá tudo terminado aqui, vai caber tudo aqui. Coloquei o incenso do Arcanjo Rafael pra ajudar a gente aqui na cura. Eu sou bem organizada, mas se hoje eu não for bem organizada mesmo, eu tô frita aqui. Eu até podia deixar tudo separado antes as cartas, mas eu não gosto, pessoal. E aí vamos ver três que vai finalizar a leitura. Tchau. 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 É, vocês vão ver só um pedacinho da carta, mas também ninguém vai morrer por conta disso, né? Jesus Cristo. Ah, que bonitinho. Vou até virar esse, porque senão eu não vou aguentar, né? Que bonito, gente. Vamos lá, tá? Nossa, tô inteirinha arrepiada aqui, quase vontade de chorar, mas não chorar bom assim, né? Então, curando o masculino da sua ancestralidade, pais, avós, bisos, cataravôs e sabe lá, mas quem aí da sua linhagem? Apesar que eu já li que, acho que depois da sétima ancestralidade atrás da gente, volta a ser a gente mesmo, né? Então, de repente, é uma cura de você mesmo em others, lives. Então, vamos lá, né? O que que acontece aqui com esse masculino que precisa ser curado, né? De certa maneira, havia uma crença, uma ideia, né? De que na vida precisava ter sorte, né? Mas que essa sorte vinha com o trabalho, né? Que, na verdade, a sorte, ela não existe. A sorte existe pra quem trabalha. Sabe aquela coisa, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E isso pode ter feito com que algumas pessoas deixassem de estudar pra trabalhar na sua ancestralidade, né? Ou mesmo que se esforçassem muito pra estudar, né? Pra ter uma estrela brilhando e ter uma situação diferente, né? Mas essas crenças, elas vinham muito com um sentimento de ódio. Não vou pegar a carta, porque é muita carta aqui, minha unha comprida, mas vocês enxergam daí. Um sentimento de ódio, de repente, por quem era mais favorecido socialmente, por quem tinha uma condição melhor de vida, né? E aí, isso fazia esse masculino a trabalhar muito a questão da força, né? De novo, a questão do trabalho, né? De que as coisas não vêm fácil, porque só assim você teria segurança, né? A pessoa, a ancestralidade teria segurança. O que reforça muito aquele masculino que a gente vê, mais ogro, mais xureque, né, gente? Mas é porque a educação desses homens, né? E se a gente for pensar aí, anos atrás, os trabalhos eram muito braçais mesmo. Estudar era pra quem tinha mais condições, né? E o quanto que, vamos assim, a sobrevivência levava, assim, né? Então, quais são as frases aqui, os recursos que aparecem, né? O obrigado, eu assumo minha parte de responsabilidade e eu não soube lidar com isso. Então, você olhar pra sua ancestralidade masculina, independente da história que você sabe ou não sabe, E esse independente, né, pessoal, vai ser muito dentro do que a gente consegue olhar. Porque tem coisas, nossa, fiquei até zonza aqui. Porque tem coisas que são cabeludos e dói meu chacra cardíaco, né? Tem coisas que são difíceis, né? E às vezes, quando a gente tá movido pelo ódio, pela força e pela necessidade de segurança, a gente faz porcaria, né? De repente, até morte aqui com esse machado, né? A gente não sabe. Mas, independente disso, a importância de você ter a gratidão, né? Porque se não fosse essa ancestralidade masculina, você não estaria agora, né? Então, o quanto que o dom da vida, mesmo que você não tenha conhecido o pai, mesmo que ele tenha te abandonado, mesmo que ele tenha morrido, sem ele você não estaria aqui. Então, essa gratidão, nem que seja pelo dom da vida, né? Você assumir a responsabilidade pela sua própria vida, né? Sem julgar, sem criticar, sem botar a culpa no pai, no vôo, no biso, no presidente, no governador, no vice, no patrão, no empregado, né? E admitir que tem coisas que você não sabe lidar, tem coisas que essa pessoa não soube lidar e que a própria ancestralidade do masculino não soube lidar. E tudo bem, né? É fácil? Não, não é. Mas aqui a gente já começa, né? Vamos colocar algumas pedrinhas, então. Vamos colocar de segurança, vamos colocar aqui um olho de tigre, né? Pro ódio, vamos colocar um amor. Pra força, vamos colocar um citrino. Pra gratidão, vamos colocar uma água marinha. Responsabilidade, vamos colocar uma pirita. Gente, se alguém olhar isso daqui sem saber o quanto é isso, vai dizer que eu tô fazendo, né? Ah, meu Deus, eu não soube lidar com isso. Clareza, né? Certo? A cura já tá aqui, a solução. Vamos colocar uma transformação aqui. Amor incondicional. Ágata rosa. Um arcângel Miguel nunca cai mal. Né? E vamos colocar também uma turmalina negra. Pra cortar qualquer tipo de energia negativa que pode ter, que possa haver aqui. Certo? E aí, como que a gente vai ver essa dinâmica, né, pessoal? Eu sinto que essa dinâmica que a gente conversou aqui atrás, ela tem muito... É engraçado que eu tenho uma pontinha aqui, vou até mostrar pra vocês. E ela tá, fica escondida aqui, meus. E ela tá pegando no meu braço toda hora, tá me irritando de um jeito, tá dando até coceira. Então, eu vejo que essa dinâmica, né? Tem algo que incomoda aí. Talvez o pessoal vivia lá no meio da floresta, no mato, sei lá eu. Então, eu vejo que essa dinâmica, ela influencia na vida amorosa de vocês. Seja homem, seja mulher, tá pessoal? Por quê? Porque toda essa dinâmica trazia conflitos mentais, né? Nesse masculino ficava careca de pensar com raiva, com ódio, perdido, vivendo mecanizado, automatizado, negando sentimentos, né? E isso fazia esse masculino morrer por dentro, né? E talvez era um masculino que sentia que só ia estar livre quando morresse, sabe? A vida era um castigo, a vida é um pesar. E pode ser que você se identifique com essas coisas todas que eu tô falando. Pode ser que seja lá de trás, mas pode ser que você também traga essas coisas. Porque a gente traz coisas da nossa ancestralidade, independente de ser homem ou mulher, né? Normalmente, os filhos levam dos pais e as filhas levam das mães. Mas, por exemplo, você tem só um filho que é homem ou mulher, muitas vezes você vai trazer dos dois, né? E às vezes você traz da ancestral... Por exemplo, eu sou mulher, né? E aí, eu trago coisas da minha mãe, mas muitas vezes eu trago coisas do pai dela, né? Então, do masculino, da minha ancestralidade feminina, tá? E eu sou a primeira filha, eu tenho irmão. Mas, assim, a minha segunda irmã tem sete anos a mais do que eu, meu irmão 14 a mais. Então, assim, o quanto que por muito tempo eu levei coisas também no meu pai. Se bobear, eu levo até hoje. Eu espero não levar mais, porque eu já constelei milhões de vezes. Mas, assim, acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Então, assim, o quanto que esse masculino tinha essa coisa de que a vida era um pesar, era um castigo. E pode, de novo, vem a estrela que, né? De repente, pediu pra morrer. Desistiu, uma coisa meio depressiva. De se perguntar pra espiritualidade por que as coisas são assim. E, ao mesmo tempo, ter um desejo de que as coisas mudassem, né? E eu vejo que esse masculino queria encontrar o amor, ter uma união espiritual, que é o dois de copas, né, gente? Aquele amor pleno e realizado. Mas, talvez, lá atrás, isso nunca chegou a acontecer, porque aqui vem o sete de ouros. Que fala de paciência e planejamento. O quanto que, de repente, muitos dos masculinos aí, da ancestralidade de vocês, passaram muito tempo aguardando o amor. E, de repente, o amor não se concretizou. E você tá trazendo isso pra sua vida, né? Mas, o que é importante aqui? Que você abra a porta pra cura e pra felicidade. A gente está fazendo isso agora com essa leitura, né? Que você também integre o seu feminino, porque aqui vem a deusa da lua. O próximo vídeo vai ser sobre a cura do feminino, né? Eu comecei pelo masculino, porque na constelação é sempre a nossa direita, atrás, nas nossas costas, o masculino. E a esquerda... Ai, doeu aqui o ombro esquerdo. O feminino... Eu até fui chamada... Sentia de fazer o feminino primeiro, mas a gente tem que começar pela ordem. E você se permitir... Tá doendo meu ouvido esquerdo lá, o feminino. Tá querendo a vez dele. Calma, o feminino. E você se permitir a se abrir pro amor e saber que a espiritualidade, que vem o anjo do amor, tá te ajudando nisso. Então, quebrar esses padrões. Você precisa se permitir... E aí, quais são as três cartinhas aqui, né? Exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Ah, roubou, matou, esquartejou... Usava droga, bebia, matou não sei o quem, fugiu, sumiu. Gente, sem julgamento. A gente não sabe. A gente não sabe o que aconteceu para aquela pessoa fazer aquilo, né? É que a gente sente dor, né? A gente quer ser amado, a gente não quer ser abandonado. E aí, dependendo de uma história e de uma circunstância, né? A gente julga como defesa. Ai, Cassia, é muito fácil falar. Você não sabe pelo que eu passei. Não, não sei mesmo. Mas eu sei o que eu passei. Eu sei coisas da minha ancestralidade que não foram bonitinhas, né? Então, sem julgamento. É isso que vai te curar e vai te libertar, tá? Eu vou até pôr outro quartzo verde aqui. Cadê? Não, não tem. Então, vamos de... Cris ou cola aqui. Porque você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta. É a questão do perdão, né? De você se libertar, de você ter clareza, de você se soltar para a vida, né? O quanto precisa de uma transformação aqui, né? E permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Tanto do que você não conhece de você, tanto o que você não conhece da sua ancestralidade, né? E tudo bem. Deixa eu chamar outra clareza aqui. E agora eu vou pedir para vocês respirarem, fecharem os olhos, né? Olhando de frente, né? Olhando o seu pai. Atrás do seu pai, o pai e a mãe dele. Atrás do seu avô, o pai e a mãe dele. Atrás da sua mãe, da mãe do seu pai, o pai e a mãe dele. Assim como a árvore genealógica, né? E daí vocês vão falar assim. Ancestralidade do meu masculino, pai, avô, pais, pai, avós, bisavôs, tataravôs. Agora eu vejo vocês. Mesmo que eu não saiba toda a história, eu reconheço o lugar de vocês. A partir de agora, todos vocês têm um lugar no meu coração. Eu me curo e te curo. Eu me liberto e te liberto. Eu me salvo e te salvo. Eu me amo e eu te amo. E agora peço que vocês me abençoem para que eu possa ir para a minha própria vida. A partir de agora, eu fico só com o que é meu. E deixo com vocês o que é de vocês. A maneira que eu tenho de honrá-los é vivendo a minha própria vida. É podendo, inclusive, viver o que vocês não conseguiram. E quando eu vivo os sonhos e os desejos do meu coração, essa também é uma forma de honrar a todos vocês. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sogrado. Respira e abre os olhos. Ok, pessoal? Eu vou, se vocês quiserem, dar um print aqui da tela. E visualizar isso depois. E se concentrar nas pedrinhas que eu coloquei. Se alguma chamou atenção e quiser ter um anel, quiser ter um pingente. Tá valendo também. Eu, ao longo do vídeo, falei o nome de todas as pedras, tá? Eu não vou colocar isso no descritivo do vídeo, porque senão vai ficar enorme. Vocês escutam com atenção e anotam, ok? Então, vamos para a segunda opção. Então, vamos lá agora para a opção dois. Tá? Tá a solução aqui, a pedrinha de cura do quarto sul verde. Vamos aos três elementos dessa dinâmica do masculino. Deu um procoque no meu telefone. Tive que reiniciar todos esses temas. Eles são, né? Eu até pensei, ah, podia ter feito dois só, duas opções. Mas não era, gente. Era para fazer três mesmo, né? Então, a gente faz. Três emoções. Três emoções. Três recursos. Três recursos. Agora me dá uma dor, assim, ó. Ai! Na cicatriz da roseira que eu peguei aqui no canto da... Gente, tá dando que ver para curar essa... Já faz 15 dias, quase já. É, o que que eu ia falar? Até esqueci agora. É, esqueci. Nunca mais vou lembrar, acho. Eu assumo minha parte de responsabilidade. Ai, aqui parece que a carta quase cortou minha mão. Ih, gente, tem a ver com... Tem a ver com corte aqui. Então, aqui. Ai, será que eu consigo pegar ela? Não consigo. Nossa, agora me veio a música do B.G.S. Ai, eu não vou saber que música que é essa. Ai, ai, ai. Não sei o que é lá, Never Stop. Se é que é do B.G.S, né? Vamos ver a dinâmica. Foram três na outra, né? Nossa, agora me vem aquela If You're The Overglass do YouTube. Tá bonita essa música. Bom, quando se trata de YouTube, apesar que tem música do YouTube que eu não gosto, viu, gente? Quase três ou quatro, mas até as que eu não gosto eu sei cantar. É. Nossa, tá bom. Jesus Cristo. Gente, a velhinha aqui quase tombou, santo Deus. Jesus amado, ajuda nós aqui. Santo Deus. Nossa Senhora, me dê a mão. Até esqueci de tirar essas outras aqui, né? Ai, gente. Eu... É. E quando a coisa fica feia, eu vou pro humor, sabe? É. Sou meio palhaçona, assim. As situações mais complicadas... Acho que é fuga. Aqui, a dinâmica do masculino também tem relação com família, com amor, com gravidez, com gestação. A gente fica achando, ah, meu avô lá, não sei o que teve. Então, às vezes foi pra guerra, teve que deixar a mulher grávida. Aí a mulher se sentiu abandonada. Aí, uma bagunça. Nossa, olha o ódio de novo. Agora me veio aquela música, I started the joke. Ah, Jesus. Olha, de novo, pra libertar dos julgamentos. De novo, não soube lidar com isso. Ah, que bonito. É tão bonito porque o próprio sistema busca ajudar a curar, né? Mas me dá vontade de chorar aqui, porque aqui foi bem complicadinho, viu, gente? Ai, Deus. Ai, Deus. Eu vou até ver se tá gravando aqui, porque... Vocês também não vão conseguir ver todas as cartas, mas ninguém também vai morrer por causa disso, né? Então, vamos lá. Qual a dinâmica do seu masculino e da sua ancestralidade? Pai, avô, bisu, tataravô... Barari, barari. Eu sinto que muito da sua ancestralidade era meio tratada como bicho, como animal. Não como a gente trata os bichinhos hoje, né? Mas, assim, com o mínimo de condições de sobrevivência. Como se fosse um ser de uma categoria inferior, diferente. E esse tratamento desumano, vamos dizer assim, eram nas questões amorosas, né? Dificilmente essa pessoa recebia amor, né? Ou com dinâmicas de manipulação, de jogos, né? Porque aqui sai essa carta do xadrez, né? Que me remete a jogos, né? Então, assim, só tinha amor... O que não dá nem pra chamar de amor, né? Mas, assim, o mínimo de gesto, de carinho, de cuidado, de atenção, se entrasse no meu jogo. No meu jogo de manipulação, no meu jogo de quereres e vontades. E eu sinto que isso como na relação com o feminino, tá, pessoal? Feminino mãe, avó, visa. Feminino mulher, feminino filhas. Então, uma dinâmica de manipulação. E isso fazia com que esse masculino jogasse, né? Porque se eu sou um animal e se eu não sou digno de receber amor, a vida é um jogo, o amor é um jogo, então eu vou jogar, né? Então, no primeiro momento, isso trazia muito ódio pra essa pessoa. Porque é como se ela não conhecesse o amor. E não conhecia mesmo, não conhecia. E isso trazia muito medo, muito abandono, medo do abandono. Por mais pior que fosse essa situação, sabe? É que nem criança, quando começa a fazer malcriação e apanha, né? Hoje em dia não pode mais bater, mas eu sou do tempo da cinta, né? Apesar que eu apanhei pouco de cinta. Uma vez ou outra só. Mas eu mereci. A gente, de um tempo... Até esqueci o que ia falar. Ah, a criança malcriada, né? Porque às vezes os pais batiam. E às vezes a criança acabava ficando mais malcriada e apanhando mais. Por quê? Porque na dinâmica daquela criança, isso pode ser uma loucura vocês ouvirem, mas isso é real. O contato do tapa era o único momento que a criança tinha algum contato físico com esses pais. Então, o quanto que essa dinâmica era meio instalada, que só se tinha contato físico. Mediante agressão, violência, né? Então, relações aqui muito, muito tóxicas, né? Vamos colocar o amor aqui no ódio. Vamos colocar no medo. Poder pessoal. Quarto surrosa, olho de tigre, pirita. No abandono. Muita cura aqui, amor incondicional, transformação, clareza. Agora Cris Ocola aqui, né? Agora Cássio Miguel aqui, Cianita Azul. O que mais? Vou botar de pôr tudo aqui, né? E aí, qual que é o movimento que você tem que fazer com essa ancestralidade masculina? Eu te libero dos meus julgamentos, né? De novo, pessoal. Mesma coisa que eu falei na leitura 1. Ah, meu pai, meu avô, meu biso, matou, roubou, esquartejou. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o grau de que essa pessoa foi tratada como bicho, né? Gente, é que nem a história lá do... Ah, esqueci o nome daquela raça de cachorro, pitbull, né? Tem gente que ama pitbull, tem gente que morre de medo, né? E tem pitbull que a gente vê que é mais docinho que outra coisa, né? Por quê? Porque não é tratado como bicho, né? Qualquer pessoa tratada como bicho, gente, não vai dar certo. Então, liberar essa pessoa dos julgamentos, admitir que você não soube lidar, de repente, com esse masculino, isso você sendo homem ou mulher. E que eu, teu pai, teu avô, teu biso, blá, 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 também não soube lidar com essas situações, né? E, ao mesmo tempo, ter a gratidão aí de que você recebeu o suficiente. Pelo menos o suficiente para o aprendizado que você precisava ter, né? Porque senão você continua vibrando na energia de falta, né? E assim, né, pessoal? Se você tá vendo esse vídeo agora, você tá vivo, né? Mal ou bem? Comeu? Dormiu? Teve algum abrigo? Tem um telefone, um acesso à internet? Né? Então, a gratidão é importante aqui nesse processo, tá? E aí, qual que é a dinâmica, né, que eu vejo que tá influenciando aqui na sua vida familiar, na sua vida emocional, né? Quanto que é importante um alinhamento de chakras, né? Uma conexão com esses centros de energia do chakra da coroa ao chakra base. Então, o quanto que eu preciso dessa conexão com a espiritualidade, com uma força maior, com o universo, com essas energias todas, para que eu possa materializar na minha vida, para que eu possa concretizar situações, né? Relacionadas à estrutura de uma família, né? Aqui tem a casinha, pai, a mãe, o menininho, né? O quanto, se você não resolve essa questão da sua ancestralidade, não é numa leitura que você vai resolver, tá, gente? Caderninho, anota, vê o que sonhou depois, o que pensou, que frase que encontrou, né? Fica atento, porque aqui você está dando um start só, né? Então, quanto que isso ajuda você a começar a estruturar, e aí você vai perceber que o tempo que você precisou se retirar é emocionalmente. E que às vezes que você abandonou e deixou as situações para trás, porque aqui é oito de copas, né? Eles foram muito por causa dessa dinâmica, né? Agora está tocando o Like You're Running, que é uma música bonita que fala de que a pessoa fugiu quando conheceu o amor, porque não sabia lidar. É mais ou menos aqui. O quanto que você fugia, porque tinha impregnado na sua energia, que ou ia ser tratado como bicho, ou ia ser manipulado. E mesmo a pessoa que podia, o masculino, se ver como muito agressivo e fugir, e escapar, porque não queria fazer mal para esse feminino. Que essa é uma dinâmica kármica, inclusive, quando a gente fala de chama gêmea, né? Para mim, chama gêmea é uma gêmea diferente, né? Uma gêmea pode ser que esteja nesse contexto também. Por quê? Porque esse masculino muitas vezes escorre, né? Essa dinâmica corredor e caçador. Corredor? Perseguidor? Qual que é a dinâmica? Um foge e outro persegue. É isso aí. Tem a ver com isso, porque esse masculino karmicamente sente todas as agruras que o masculino ancestral fez com o feminino. Desde lá da caça às bruxas, desde um monte de coisa. Então, assim, quanto que é a hora que você olha para isso, você vê que você precisa de um processo de cura, para daí poder conviver com esse feminino imperatriz, fértil, que nutre, que acalenta, que acolhe, que gera, que dá vida, que traz frutos, né? Então, quanto que é preciso todo esse processo de cura? Alinhamento de chakras, som binaural, entra aí na internet, no YouTube, alinhamento de chakras, gente. Pode fazer um específico para cada um, pode fazer de todos uma vez. A Patrícia Monteiro lá tem os sete dias, os sete chakras, para quem se inscreve no site dela, é bem legal, né? Por quê? Né? Você tem que exercitar aqui o equilíbrio, vem anjo do balanço, que é que eu associo muito à temperança. Estou querendo ouvir que música está tocando. E o quanto que você precisa olhar para as suas emoções, tá vendo? Aqui tem uma garrafa de água, né? E a moça está olhando para essa água, né? Aqui pode ter muito a ver com o chakra da garganta também, que é o azul. Pode ter a ver com o raio azul, lá do Orgânio Miguel, Maestria Mória, né? Quanto que você está precisando balançar as situações que vêm lá do Egito. Tá vendo aqui as pirâmides, né? Do equilíbrio da tua força e do teu orgulho. O quanto que você precisa... O quanto que você se tornou uma pessoa forte, agressiva, por medo do abandono, se tornou uma pessoa orgulhosa, ou a sua ancestralidade, né? Por conta de toda essa dinâmica, então você precisa de equilíbrio. Você pode ser forte, sim, mas na hora de ser forte, tá? Então, as frases, siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia paredes, né? Depois que você faz esse movimento, essa cura, você começa a ter alegria, né? Siga seu coração, vá atrás das suas paixões, do que te move, do que faz seu coração florescer, né? Por quê? Não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora, né? O quanto que essa escravidão, essa dor, esse ser tratado como bicho, isso te impregnou, né? Mas você pode, a partir de agora, deixar isso para trás e se permitir ser feliz, né? E aí você está pronto para o sucesso. Sucesso financeiro, sucesso amoroso, ok? Então, de novo, agora todo mundo, fecha os olhos, respira profundamente. Imagina na sua frente o seu pai, atrás do seu pai, seu avô e sua avó, tá? Atrás do avô, o biso e a bisa, atrás da avó, o biso e a bisa. Você está olhando de frente para eles. E fala, ancestralidade masculina, agora eu vejo vocês. Agora eu vejo toda a sua história de dor e de sofrimento, de medo, de ódio, de abandono. Por mais que eu não saiba como foi todas as histórias de vocês, Eu agora acolho a todos no meu coração. Todos vocês têm um lugar na minha história e no meu coração. Eu me curo e os curo. Eu me liberto e os liberto. Eu me amo e amo a vocês. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Por muito tempo, eu carreguei os seus padrões como uma forma de honra, Como uma forma de pertencer a essa ancestralidade. Mas agora eu fico só com o que é meu. E deixo com vocês o que é de vocês. Agora eu vejo que a maneira verdadeira de honrá-los É vivendo uma vida de alegria, com liberdade, felicidade, sucesso e amor. A partir de agora eu me permito receber toda a abundância, alegria, saúde, felicidade e amor Que o universo tem para mim e tem para todos. Agora eu fico com a minha história, com a minha vida e deixo de vocês com vocês. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. A melhor maneira que eu tenho de honrar a vocês é vivendo a minha vida. É podendo, inclusive, viver o que vocês no passado não puderam viver. Agora eu entendo que isso não é honrá-los. Isso é reproduzir o mesmo padrão de medo, de ódio, de abandono, de vergonha e de tristeza. Eu abro mão de ser fiel a vocês por essas energias nocivas e tristes. Eu honrarei vocês vivendo sem medo, com alegria. Sem medo, sem medo. É muito difícil para mim falar tudo isso. Parece que ser feliz é trair a todos vocês. Então eu peço a bênção de todos vocês para que eu me liberte dessas crenças. Para que eu me liberte dessas crenças e me liberte dessas crenças. Porque agora eu vejo que se eu permanecer no medo, não há espaço para o amor. E agora eu me permito que o amor entre na minha vida. E eu peço a bênção de vocês. Então vocês abaixam levemente a cabeça, como se toda essa ancestralidade masculina estivesse abençoando vocês. Curando, libertando, permitindo e abrindo os caminhos para que vocês possam ter uma vida feliz e plena. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu preciso da ajuda dos arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, de Deus. De todas as forças do masculino e do feminino, para que eu me liberte do medo que habita meu coração. Para que eu me liberte da ideia de que se eu seguir um caminho diferente, eu estarei traindo a minha ancestralidade. Para que eu me liberte de jogos de manipulação no amor. Para que eu me liberte de manipular e ser manipulado, de castigar e ser castigado. Eu nesse momento me abro para começar a liberar. E liberar por completo o medo. Eu, a partir de hoje, me permito a me abrir para a ideia de que honrar a minha ancestralidade é viver uma vida plena, intensa, feliz, com amor, saúde e prosperidade. Eu me permito e sei que recebo agora a bênção de todos vocês. Gratidão. Quem quiser, tira um print aí da leitura e pode mentalizar nessas coisas, ok, pessoal? Vamos lá para a terceira opção. Pessoal, eu recomendo que todo mundo assista as três, tá? No final, o exercício lá de mentalização, ele é diferente. Vocês viram que na segunda demorou um pouquinho. Porque assim, eu tenho que sentir que está finalizado, né? E a dois demorou um pouquinho para eu sentir, tá? Mas está tudo bem, tudo sob controle. Ou não, não é brincadeira, tá certo. Então, vamos lá. Não esqueçam de deixar o curtir, o comentário aí. Compartilhem com quem vocês acharem interessante, tá, pessoal? É uma forma também de vocês demonstrarem que está fazendo sentido para vocês, né? Não, mas esses leitura maluca aqui que eu invento. Ah, Deus. Será que a minha professora de constelação ia achar disso aqui que eu estou fazendo, senhor? O Bert Ellinger, será que está se revirando no caixão lá? Ah, meu Deus. Acho que não, né? Tem uma fala no Ixing que diz que o método certo na mão errada é a coisa errada. E que o método errado na mão certa é a coisa certa. Eu estou fazendo com a maior boa intenção, pessoal. Então, eu acho que é o certo. Acho. Apesar que tem tanta gente que faz tantas atrocidades na vida achando que está fazendo certo, né? Eu tenho umas vidas passadas aí que me dá medo quando eu faço uns negócios diferentes assim, gente. Mas eu estou superando. Nossa, fiquei curiosa para ver isso aqui, ó. Segurança. Isso foi uma mensagem para mim. Nossa, agora me veio uma música. Nossa, que música é essa? Is not say. Is not say. Nossa, essa daí. Eu não sei se eu vou saber descobrir que música aqui é, não. Porque... Is not say. Será que é is not say que fala? Não sei, não. Agora me vem Landlady do YouTube. Adoro cartas assim. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou gostando. É forte essas linduras aqui, mas eu estou curtindo. Agora me vem aquela música Open Your Heart. Eu não interpreto carta... 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 Como chama? Invertida. A 3 pode ter a ver com a 1 e a 2, tá, gente? Falei que era para ver tudo. Eita. Tá. Tá befinhos à vista. Tá befinhos à vista. Ó lá. O quanto que o nosso... Nossa questão existencial... É não saber lidar com as pessoas... E com as situações... E surtar... E dar xilis... Ah, então. Estava falando das cartas invertidas. Saiu a força espiritual e a estratégia, né? O quanto às vezes você se nega... Ai, não cai. Quanto você se nega a sua força espiritual... Ou a sua ancestralidade masculina... Se negava, né? E usava de estratégias aqui, né? Como manipulação... Como... Sabe lá Deus o quê? Eu falei que teriam tabefinhos... Aqui acho que tá um pouquinho mais light do que as outras duas, mas é porque ela... Acho que é um movimento da sequência já dos movimentos que a gente fez nas outras leituras. Então, se você veio direto pra três... Assiste um, dois e três de novo. Inclusive, esse é um tipo de leitura, gente... Que vocês podem ver umas quatro, cinco vezes, tá? Então, vamos lá. Nossa, eu já tô 11 minutos falando aqui, senhor. Não é possível. 11 minutos. Que estranho. O tempo tá passando rápido. Então, vamos lá. Quais são as questões relacionadas à sua ancestralidade masculina aqui? Eu vejo que essa ancestralidade masculina aqui era mais marota, como diria a minha avó. Mais sirigaita, assim. Mais uhu, sabe? Mais conquistador do Juan. Um negócio assim, né? Que tinha muita sorte no amor. E sorte nos casamentos. Vocês falam assim pra mim, caça é como assim. As outras lá, tava tudo tenso. Agora, se eu me dizer de sorte no amor... Quantos homens sem nação ancestralidade masculina, gente? Tem de tudo? Tem de tudo, né? Ou então, quanto padrão que você tá chegando agora é nesse aqui, né? Só que o que que acontece? Quando essa pessoa vê como sorte, né? Que precisa ter sorte pra um amor e pra um casamento. Você passa a ser muito controlador, né? Sobre a vida pra você ter a segurança, né? Então, o quanto, de repente, esse masculino ficava em estruturas, né? Só pra ter segurança, só pra ter controle, só pra cumprir o protocolo, né? Vou colocar a água marinha aqui. O quanto tinha uma dificuldade de deixar a vida fluir, colocar a sudalita, clareza, né? E pra busca de segurança, pirita, olho de tigre. Eu ia dizer olho grego e o citrino amarelo. Olho grego. Tá bom, a gente põe o grego aqui, não tem problema. Então, assim, pessoas muito controladoras, sobretudo na vida amorosa, né? Que, de repente, não se permitiam sair daquela estrutura redondinha, né? E isso pode ter tido situações que envolveram crianças, né? E aqui a frase, né? Eu era apenas uma criança. Podem ter acontecido coisas com esse masculino, ou até com você, que foram muito complicadas. Enquanto eram crianças, em virtude desse controle, em virtude das situações de segurança. E, às vezes, acontecem coisas, né? Pessoal, que são complicadas quando a gente é criança, né? Desde mortes, doenças, abandonos, até questões sexuais graves e sérias. Eu não tô sentindo essa energia aqui, mas provavelmente tem alguém que tá vendo esse vídeo que teve situações de abuso quando era criança. Então, por isso que eu tô citando. E aí, você tem que ter esse exercício de auto-perdão, de que você era apenas uma criança, né? E a criança não tem esse discernimento por conta dela de saber o que é certo e o que é errado. A criança confia no adulto, né? Então, eu aceito tudo o que foi, se permita, né? Aceitar como foi e ver que não sabia, não soube lidar com isso, né? Ou isso mesmo pode ser da sua ancestralidade, né? E isso inclui também aceitar que, de repente, os adultos que estavam no teu entorno não souberam também lidar com essa situação. E aí, você entra nesse processo de aceitação de tudo o que foi, tá? Amor incondicional aqui. Ágata rosa. A ametista roxa. Vamos colocar também a vassoura de bruxa pra cortar qualquer... A gente põe a Arcanjo Miguel aqui também com a cianita azul, né? O que mais? Poder pessoal, poder pessoal. Vou pôr a hematita. Gente, vocês acreditam que eu parei aqui o vídeo? E eu não sei se cortou, se não cortou. Eu sei que se cortou, vai do jeito com que ficou. Porque se não foi, é que não era pra ir. E tava tocando a tal da música do Bidiz, da leitura 2, acho. Agora eu já sei que música que é. Ai, que beleza. Esse é um sinal. Então, vamos lá. O que acontece nessa dinâmica do masculino? É que agora chega o momento da verdade, né? O que é equivalente à carta do julgamento. Onde as coisas são equilibradas, né? Você passa a ver o que é seu, o que é do universo. Essa questão do controle sobre a vida pra ter segurança. Isso fica equilibrado. Você deixa de vibrar nessa energia de falta, 5 de ouros. Deixa de ficar nessa energia de divisão, de se colocar em estruturas, de se comprometer e fazer alianças só pra ter controle e segurança, né? Porque você passa a ter força espiritual. Se antes você não tinha, porque ela tava invertida, né? Você passa a ter essa cura dentro de você, essa força espiritual, pra avançar nos seus projetos. No que é importante pra você, né? Porque você aprende a equilibrar o seu lado instintivo com o seu lado racional, o seu lado da emoção com a mente, né? Você consegue equilibrar, deixa de ser controlar. Às vezes as pessoas falam assim, eu controlo minhas emoções. Controlar a emoção não é bom, mas controle é segurar. E aí, olha, que solta, você tá frito. É importante ter um equilíbrio nas emoções. Gente, tem umas leituras que os cachorros da vivença que começam a latir num grau, né? Não tem tanto cachorro assim, gente. Nem quando eu morava de frente pra uma clínica veterinária, parece que lá tinha tanto. Aqui eu achei que era até do cachorrinho, não é? Tem relação com a dois mesmo, gente. Então, você consegue fazer todo esse processo de cura, de libertação, né? Você deixa de ter estratégias, porque ela tava invertida também, né? Você deixa de ter estratégias de controle sobre a vida. Se permite fluir, descansar, relaxar, meditar. Se você for homem e tá vendo esse vídeo, não precisa sair fazendo ioga, virar Hare Krishna, não é nada disso, tá? Mas se permita fazer um exercício de respiração. De repente, som binaural. Tem um outro nome, frequência solfégio, né? Tudo isso é muito legal. Tem lá o Chopra Center, que tem uns vídeos legais. Meditative Mind, tem uns outros. Aí vocês procuram, vai fazendo propaganda aí dos canais, nem vocês podem, né? E aí, esse masculino, da sua ancestralidade, gente, ele abre o coração, né? Ele se deixa... Ele se deixa levar pelas emoções, né? Ele se permite se libertar, né? Acho que a primavera aqui pode ser um período significativo, né? Entre outono e primavera. Entre outono e primavera é um inverno. Porque aqui tem folhas caídas aqui embaixo e aqui estão as flores, né? Pode ter mensagens. Pode ter questões de chamas gêmeas, porque aqui o coração tá pegando fogo. Lembrei daquela música Sex on Fire, do... Eu ia falar The Past Mode, não é? É o Kings of Leon. Rock. The Past Mode eu tive que citar só porque eu acho que... Não sei se é a Marlee. Tem alguém aí que curte The Past Mode, que comenta comigo nas leituras? Eu acho que é a Marlee. Se não é a Marlee, desculpa, gente. Aqui é muita gente, não guardo o nome. Né? Mas é que é sinal que o The Past Mode é pra você, né? E aí, né? Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e seus próprios aprendizados. Você deixa o que é da ancestralidade. Com a ancestralidade você fica só com o que é seu, né? Porque a caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. Por muito tempo, esse controle sobre a vida, pra ter segurança em estruturas, né? Que você tava preso só por conta disso, impediu que você descobrisse novos locais, novos lugares que tem o que você procura, né? Antes que você me acuse, critique, eu explore e ande uma milha nos meus sapatos. Os Elvis Presley, né? Então, assim, a história de trocar, essa anterior é do Joseph Campbell. A história de trocar o sapato. Esse é um termo que se usa muito em... Em 12 passos. Não teve... Teve um... É... Deixa eu... É... Essa história de trocar de sapato, né? Então, vamos agora respirar. Respirar, fecha os olhos, imagina seu pai na sua frente, atrás do seu pai, seu avô, sua avó, atrás do avô, o bis, o bis, o bis, atrás da avó, o bis, o bis, aí assim. Continuamente pra tataravô, imagina toda uma árvore genealógica aí, atrás do seu pai. E agora você diz, ancestralidade masculina, ancestralidade. Agora eu vejo vocês. Agora eu vejo a história de vocês. Nem que conscientemente eu só tenha uma parte da história. Eu os acolho no meu coração. Eu os recebo no meu coração. Eu amo vocês. E vocês sempre estarão dentro de mim. Porque eu carrego vocês dentro de mim. Por muito tempo, por amor e honra, eu segui reproduzindo padrões de controle. Pra ter segurança na minha vida. Por muito tempo eu achei que essa era a melhor maneira de honrar a vocês. Mas agora eu me permito abrir mão desse controle. Agora eu fico só com o que é meu. E deixo com vocês o que é de vocês. Agora eu sigo a minha vida. Agora eu sigo o caminho que eu preciso viver para aprender. O que é necessário pra minha individualidade e individuação. Agora eu me permito explorar novos caminhos. Para encontrar o tesouro que a vida me proporciona. A partir de hoje e de agora eu me permito abrir mão do julgamento. E viver a minha vida. Com muito amor eu devolvo a vocês o que é de vocês. E fico só com o que é meu. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E agora eu peço a bênção de todos vocês para eu seguir minha vida e meu caminho. Comunicando todo o meu amor e tudo o que eu preciso para ter uma vida amorosa, saudável e plena. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu me perdoe, eu me perdoe, eu me perdoe, eu me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu 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 te amo, sou grato. Imagina agora você virando, deixando para trás teu pai, toda essa ancestralidade e agora você vai olhar para a sua vida. E aí você imagina a vida sorrindo para você de braços abertos, um sol bem iluminado, com uma paisagem que te agrade aí, chamando você para a vida. Isso inclusive pode ser feito em todos os outros exercícios, tá pessoal? Mas se você não viu antes, lá na opção 1, 2 também, relaxa, tá? Sem estresse. Quem quiser dar um print aí da tela, se quiser mentalizar, eu acho que eu falei o nome de todas as pedras. Aqui Cianita Azul, aqui Amazonita, Cris Ocola, Agatha Rosa, Quartos Rosa, certo pessoal? É isso, então nos vemos no próximo vídeo, um beijo, tchau!